Por enquanto não. Não importa isso. Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o Tech House aqui do techzoom.com.br e do canal do Tech Zoom no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, é um bate-papo descontraído com esse rapaz que está aqui do meu lado, é o Tony. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas a ideia hoje é conhecer um pouco mais sobre LMS ou e-Learn, ou treinamento à distância, ensino à distância, enfim. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, que eu acho que é bem bacana e que vocês vão gostar. Se você está pensando em criar uma universidade online, uma escola online, vai ser bem bacana. Então aguenta aí, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, eu volto para conversar com o rapaz aqui sobre LMS. Voltem! Seguinte, esse aqui é o Tony, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre e-Learn e LMS, mas antes eu gostaria que ele se apresentasse, falar quem é ele, o que ele faz na vida, enfim. Fala aí, Tony, o que que... Olá, pessoal, tudo bem? Sou Tony Souza, analista de sistemas, trabalho com e-Learn, administração de LMS, né? O que é um LMS? Acho que é importante. É, bacana. Então já vamos entrar aqui no papo, vai. Fala para a gente o que é o LMS, explica direitinho. O LMS é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, é uma plataforma de gerenciamento de cursos online. Tá, mas serve para quê, basicamente? Basicamente é um ambiente de gestão de participação de estudantes mesmo, isso online, né? Entendi. Qual que é a plataforma que você utiliza? A plataforma que eu utilizo é o Moodle. Ah, você trabalha com o Moodle? Isso, eu trabalho com o Moodle, é a mais famosa, o Moodle é o mais conhecido, né? É Open Source. Ah, de código aberto, então. Legal. Foi desenvolvido em quê? PHP. Banco de dados é o mais quer. Ah, legal. Então, para quem aí do outro lado nunca ouviu falar do Moodle, é como se fosse um Joomla ou um WordPress, só que voltado para o treinamento online, para o ensino à distância. Exatamente, o ambiente é voltado para o ensino à distância. Ah, bacana. No mundo de e-learning, né? E ele tem bastante complemento? Como que é? Ou o instalo, ele já tem tudo, não preciso nem me preocupar? Ele vem bem completo na instalação, mas você pode adquirir outros plugins que fazem outras funcionalidades também dentro do sistema. Você tem um exemplo bacana de plugin para a gente? Um plugin de acompanhamento de conclusão, por exemplo, uma barra de status, um de envio de e-mails. Ah, eu tenho isso, então. Cada funcionalidade dentro do Moodle é um mundo diferente, assim, é um mundo bem amplo. Você tem bastante coisa para aprender dentro de cada funcionalidade. A vantagem é que a gente tem uma comunidade enorme, né? Porque a comunidade Moodle, ela é muito bem mantida. Brasileira? Brasileira e inglês também tem bastante coisa. A maior fonte de documentação da comunidade é a em inglês, né? Em inglês, legal. Mas tem muita coisa em português, então? Tem bastante coisa em português também. A comunidade do Moodle no Brasil está crescendo cada vez mais. Legal. E o Moodle é o único que tem no mercado aí? Open Source, sim. E o Moodle é importante porque ele serve de referência para todos os outros LMS também que são pagos, né? Blackboard, por exemplo. Ah, bacana. Então, eu posso instalar o Moodle. Se não tiver tudo que eu quero, eu vou lá e instalar um plugin, um componente, um complemento. Você consegue integrar o Moodle com outras ferramentas também, com o ICMS, por exemplo. Com o ICMS? Exatamente. Então, eu consigo instalar o Moodle e colocar um Joomla, um WordPress para fornecer conteúdo ali. A gente usa o integrado. Ah, bacana. E para pequenas instituições ou eu posso colocar em uma universidade gigante? Você pode fazer isso em uma universidade gigante, dependendo da infraestrutura que você tiver. Ah, isso é importante. É muito importante também o nível, a quantidade de acesso e é muito bem aceito no mundo corporativo também. Tem muitas empresas que usam o Moodle para treinamento corporativo, para ensinar os seus funcionários também. Entendi. E quem está lá querendo aprender o Moodle, querendo instalar o LMS, o que ele precisa saber? O que ele tem que aprender? Precisa ser muito curioso, ler bastante, estudar. Se você tiver conhecimento em linguagem de programação PHP, banco de dados, você vai ter mais facilidade. Se não tiver, você também vai conseguir se virar. Isso é questão de pesquisa mesmo. Entrar na comunidade, ler, baixar o sistema, instalar, testar. Quarto padfórum, ir atrás do que você precisa. É, postar suas dúvidas. E cada atividade, cada funcionalidade que você coloca, ele é o mundo. Então, você vai levar bastante tempo para destrinchar cada um. Mas você tem que ser bem curioso mesmo. Entendi. Não tem curso para isso, você tem que pesquisar mesmo. É, até tem os cursos, mas não é necessário fazer um curso, não é isso que você quer dizer? Exatamente. Ah, bacana. Você tem alguma dica para dar para quem está começando? O que você acha que é bacana falar, simplesmente encerrar o assunto e deixar o cara do outro lado lá feliz e contente que ele pode usar o Moodle e tal? Moodle.org, comunidade Moodle. Entra lá, baixa o sistema, instala, começa a ler, pesquisar, fuçar. E vai rodar no AMP, localhost, enquanto você tiver um servidor, uma possibilidade compartilhada. Roda no AMP, tranquilamente. Roda no AMP. Roda no AMP. Você pode instalar o AMP e já colocar o Moodle para rodar. Basicamente é fazer o download, começar a mexer e tentar aprender. Isso, basicamente é isso. É isso aí, galera. Esse vídeo que foi bem descontraído, foi o primeiro Tech House. Como sempre, curta e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda demais o trabalho. E no futuro a gente volta a falar com o Tony e descobrir o que mais ele anda fazendo aí no mundo profissional. Talvez te ajude a escolher aí a sua carreira, enfim. Essa que é a ideia do Tech House. Tony Sousa, participação especial do Tech Zoom. Isso aí, Techers. Beleza, acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.